E tamo de volta com mais Last Train Home, galera. O último trem para casa. Bom, vamos verificar aqui nossos companions aqui. Eu não dei uma olhada aqui nas habilidades do personagem. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ele foi promovido, né? Me parece que ele tem muita destreza e boa forma. Granada, bomba... Destreza... Precisão... Eu não sei o que colocar nesse personagem aqui. Acho que eu vou colocar boa forma nele. Vai lá. Pronto. Ele desbloqueou... Ah lá, passos silenciosos. Som de movimento silenciado. Legal. Tá disponível aqui aparentemente uma habilidade nova para ele. Eu não sei o que pegar aqui. Batedor... Operador de metralhadora. Acho que eu não vou pegar, não. Deixa eu ver. Cozinheiro, granadeiro... Médico, fuzileiro... Aqui tem que ter vontade para upar. Acho que eu vou pegar... Operador de metralhadora seria interessante, não seria? Ter duas metralhadoras? Ele atinge todos os requisitos. Eu vou pegar, vai. Vamos pegar. Pronto. Agora eu também tenho Operador de metralhadora. Parece ser alguma coisa boa. Agora eu faço... Eu meio que faço as duas coisas agora. Vamos lá. Vamos pegar outro Companion. Habilidade disponível? Vamos colocar essa daqui. Essa passiva. Isso tá me lembrando o Darkest Dungeon. Tá me lembrando bastante. Vamos lá. Antonin cura. Esse cara é o quê? Qual que é a classe dele? Fuzileiro também. Batedor. Trabalhador. Eu acho que eu vou pegar para ele... Destreza, né? Ele ganhou fogo de supressão, disparos controlados. Interessante. Ele é o cara da metralhadora. Ele é o cara que tem metralhadora, né? Vamos lá. Fogo de supressão e disparo controlado. Perfeito. Habilidade de metralhadora. Isso aqui... Cozinheiro... Batedor... Fuzileiro... São tudo... É tudo talento meio ruim isso aqui, na moral. Acho que eu vou pegar... Fuzileiro tem forma. Acho que eu vou pegar isso aqui que dá destreza. Fantasma... Letal... Zona da Morte... Acho que eu vou pegar isso aqui. Misturar fuzileiro com... Operador de metralhadora parece que vai dar bom. Batedor... Quer dizer... Operador de metralhadora e essa classe fica bom. Cadê o próximo personagem? Acho que só falta a médica, né? Magdalena Zameka. Ela definitivamente... Eu não sei o que tem que colocar. Deixa eu ver aqui. Ela subiu de nível sozinha? Ih, ela subiu de nível sozinha? Pera aí. Ah não, ela subiu de nível e eu não fiz nada. Ok. Ou ela subiu sozinha? Agora... Agora... Agora eu me confundi. Médico... Engenheiro... Batedor... Cozinheiro... Hum... Galera, e se a gente colocasse a mulher pra cozinhar? Ela precisa de destreza pra cozinhar. Vamos lá. Vamos pegar. Vamos colocar a mulher na cozinha. Vai lá. Pronto. Eu tô brincando, tá, galera? Ela gosta de natureza, é carismática. Ela tem pouca forma. Ela é monarquista. Caramba, mano. Cara... Eu tô brincando, galera. Ai, ficou engraçado agora. Ai, jogo bom. Dá pra colocar a mulher na cozinha. Que nem no Natal. Vamos lá. Confirma aqui. A função cozinheiro subiu nível. A função de batedor subiu nível. Todo mundo subiu de nível. Bom, vamos dar uma olhada no nosso trem, que eu fiquei curioso no episódio passado. Esse é o vagão de artilharia. Vamos colocar uns trabalhadores aqui no posto de metralhadora. Esse cara não tá fazendo nada, não? Quem eu posso colocar aqui? Ah, tá. Quem é que vai trabalhar no turno da noite? Vamos colocar esse cara aqui. Eficiência de trabalho. Vamos colocar esse maluco aqui. Ah, ele tá em outra atividade. Ele tá na metralhadora. E quem não está trabalhando? Beleza. Esse aqui tá... Tá descansando durante o dia. Ok. Vamos gerenciar o nosso trem agora. Vagão de armazenamento não precisa de nada. Esse aqui é o vagão de infantaria. Tá todo mundo junto. Ou o cara praticando exercício. Beleza. Olha os caras treinando, velho. Esse aqui é o vagão de cozinheiro, né? Não, esse aqui é médico. Quem é médico aqui? A Magdalena pode... Onde que ela tá? Atribuição atual curando. Beleza, eu vou deixar... Não. Volta. Volta pra cá. Recuperação. Não precisa de ninguém aqui. Essa mulher aqui tá onde? Ah, ela tá aqui agora. Beleza. Beleza, tá todo mundo aqui. Esse cara aqui é o do turno da noite. Designar para o turno. Ela tava no esquadrão. Eu vou deixar ela pra combate. Essa daqui. Acabou o trem, galera. O começo... Esse começo de gerenciamento é importante. Vamos lá. Agora a gente sabe mais ou menos como funciona o trem, né? Vamos pra Moscou, né? Esse ponto só pode ser visitado após a passagem de trem. Tá bom. Vamos lá pra frente. Partir. Dá pra aumentar a velocidadezinha do trem aos poucos. É muito legal, né? Vamos aumentar a velocidade um pouco. Pronto. Cura do trem. Sempre cuide da saúde dos seus soldados. Deixa eu dar uma clicada aqui pra ver. Cuide dos soldados lesionados. Ah, soldados eles têm... Depuffs, né? Vamos ver se eu posso mandar... Não tem ninguém ferido. Não há soldados que cumpram a exigência. Beleza. Não tem ninguém ferido pra gente colocar aqui. Eu vou deixar o trem devagar, ao invés de muito rápido. Tem um soldado ocioso, né? Duzan Rudeneck. O que você tá fazendo, doido? Eu não tenho nenhum trabalho pra você, cara. Não tenho nenhum trabalho pra você. Deixa eu ver. Locomotiva. Não tenho nenhum trabalho pra ele. E aí, chegamos numa cidade. Chamaram você no gabinete do Major Gazdik. Capitão, como você sabe, estamos com poucos suprimentos essenciais. Temos um pouco em sucni... Eu não vou tentar ler isso. Mas não é o bastante e o caminho é longo. Há um vilarejo à frente chamado Kaluga. Envie um esquadrão para comprar mais alimentos e ervas lá se tiverem. Sim, Major. Enviarei um esquadrão. Beleza. Viagem para compras. Envie um esquadrão para vilarejo próximo para comprar recursos. Na maior parte, elementos, ervas e pano para as bandagens. Como que eu faço isso? Vamos parar o trem? Selecionar esquadrão. Eu vou mandar esse esquadrão aqui mesmo. O esquadrão que a gente usa. Vai lá. Eles vão demorar? Vai demorar 47 segundos. Mas e aí? O trem continua andando? Ou o trem fica parado esperando eles? Vamos mover o trem até aqui na frente. Enquanto o nosso esquadrão vai para lá. Eu acredito que o esquadrão chegue até nós depois, né? Ah, o trem parou aqui. O trem está parando em um ponto de parada. Ok. Ah, aqui é um ponto... A ponte é um ponto de parada. Não sabia. Beleza. Viagem para compras. Seu povo chegou a um vilarejo e está se reunindo com o ancião do vilarejo. Idoso. Bem-vindo, soldados. O que os traz aqui nesses tempos de ver? Eu não vou ficar imitando idoso, não. Viemos fazer uma troca. Precisamos de alimentos e ervas para tratar os doentes e feridos. Entendo bem. Receio que terei que decepcioná-lo. Os garotos do Exército Vermelho já levaram todo o alimento extra que tínhamos. Requisição militar para o bem do Estado, diziam eles. Mas você pode visitar a loja de Ildia. Ele é um bom rapaz e terá algo que será útil a vocês. Ok. O Exército Vermelho... Eu vou pedir para ele contar um pouco sobre o Exército Vermelho. Ah, poderíamos pensar que tudo iria acalmar agora que a Grande Guerra acabou. Mas eles recrutaram... Eles recrutam e requisitam como se estivessem se preparando para uma nova guerra. Não sabemos de muito, mas estou preocupado. Ok, prosseguir. Obrigado, senhor. Eu posso comprar coisas aqui. Vamos ver. Eu posso comprar... Eu tenho mil só. Mover uma peça. Eu vou... Deixa eu ver quanto pano eu posso comprar aqui. Vai custar dois mil aqui? Não. Vamos comprar... Vamos comprar trinta panos. Meu Deus, é caro, hein? Vamos lá. Compra pano. Erva vou comprar também. Para fazer comida. Trinta também. Vou gastar uma grana aqui, cara. Vamos lá. Combustível. Vou comprar bastante também. Um carvãozinho. Não, carai. Espera aí. Beleza, foi. Eu estou gastando... Não, espera aí. Espera aí, volta. Move. Era só trinta que eu queria. Beleza. Move um para cá. Move para cá. Olha. Está muito caro isso aqui. Ai, 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 ai. Vamos devolver um pouco de combustível, então. Vou ficar sem grana aqui. O que eu posso vender para esse velho aqui? Eu tenho peixe em fartura, né? Acho que eu não tenho muito o que vender. Vodka? Acho que eu posso vender vodka para o velho, né? Para o vilarejo. Vamos vender umas quatro vodkas. Aceitar a proposta. Pronto. Beleza. Beleza. Compramos o que precisávamos. Agora é só sair, né? Não tem mais o que fazer aqui. Vamos esperar nossos amiguinhos. Volta para o trem. Vai demorar quanto tempo agora? Não tenho ideia, galera. Deixa eu botar o trem para andar. Vamos acelerar aqui. Não, espera aí. Para o trem, carai. Para o trem. Eu estou descobrindo que o botão de acelerar é em cima, não é aqui embaixo. Pronto. Voltou todo mundo para o esquadrão. Aqui tem um negócio pegando fogo, uma floresta, né? Estranho, né? Parece que meu combustível está ok. Inventário do trem. Vamos lá. Vamos botar o trem para ir rápido. Será que vai ter treta aqui? Soldado ocioso precisa trabalhar, mano. O trem vai fazer uma parada aqui na cidade. O que será que tem aqui? Não parou, não? Jurava que o trem ia dar uma parada na cidade. Nossa, olha a Moscou, velho. Moscou é gigantesca. Felicidade em saber que tem um bolo no forno. Olha o cara feliz. Motor defeituoso. De repente, um alto estrondo metálico ecoa no ar e o trem começa a desacelerar. Parece que o motor quebrou. Você vê o Major Gazdik vindo em sua direção com uma expressão cisuda. É, motor quebrou, o trem não pode se mover. É, aquela merda quebrou novamente. Capitão, designe alguns trabalhadores para consertar a locomotiva e assim poderemos seguir viagem para Moscou. E vamos aproveitar o tempo, pois não adianta ficar esperando com um certo ator. Envie um esquadrão para procurar mais suprimentos. Temos um longo caminho pela frente e precisamos dispor de cada momento ao máximo. Espero que não tenhamos mais surpresas por hoje. Não tenho um bom pressentimento sobre esse encontro com o General Morozov. O que está esperando, Capitão? Ao trabalho. Coletando, beleza. O trem está com defeito. Como é que eu coloco alguém para consertar o trem? Ok. Vamos vir aqui. Resolver. Nossa, vai demorar. Quem pode vir aqui trabalhar? Ah, esse cara aqui. Beleza. Não, esse aqui está no esquadrão, né? O pessoal que está no esquadrão não pode trabalhar. Só tinha um cara ocioso, né? Então, um cara ocioso, ele não vai poder fazer nada. Posso tirar esse cara daqui? Não, aqui é... Dirigir. Eu vou deixar esse cara aqui. Nos reparos eu vou deixar esse maluco aqui. Vamos iniciar. Iniciar o reparo com esse cara trabalhando. E vamos na floresta ali. Com o mesmo esquadrão de sempre. Simbora. Talvez esse cara sozinho conserte. Talvez ele não consiga consertar. Deixa eu dar uma olhada aqui no trem. No vagão médico. Começou o turno do trabalho da noite agora. Não dá pra trocar ninguém porque o pessoal do dia está dormindo agora. Essas aqui estão descansando. Esse daqui está trabalhando, médico. Beleza. Não dá pra trocar ninguém, galera. Putz, e o maluco do dia vai dormir? Aí é foda. Depois eu vejo isso. Estamos chegando na floresta ali. Esquadrão chegou. Procure alimentos e ervas. Ah, major. Fizemos uma busca pela área procurando por algo útil. Achamos coisa boa, hein? A situação foi afetada porque Maximilien tem o traço caçador. Ah, interessante. Antônio tem herbalista. Então a gente achou coisa boa. Maximilien torceu o tornozelo. Puta merda, Maximilien. Beleza. Achamos bastante coisa. O cara perdeu saúde. Aí é foda, né? Vamos vir aqui no lago agora? Vamos redirecionar esse esquadrão pro lago. Pronto. Não tem essa de dormir não, doido. Quanto tempo vai levar aqui? Tá em progresso aqui. O maluco tá dormindo, coitado. Eu não tenho como designar um trabalhador pra trabalhar à noite. Esse aqui tá onde? Vou colocar esse maluco aqui. Pronto. Vou colocar esse aqui no turno da noite. Ele tava alimentando o fogo da locomotiva, né? Ele tava no vagão do... No vagão daqui da locomotiva. Vou colocar ele no turno da noite. Deixa ele consertando aqui. Vai ser bem mais rápido com ele trabalhando. Cadê o nosso... Nosso grupo que não tá indo pra lá? É, eles estavam dormindo, né? Acampando do lado de fora ali. O ciclo de dia e noite é bem interessante, né? Das 18 horas às 6 da manhã. Chegamos no lago. Esquadrão chegou. Hum, a pesca dura duas horas. Caramba. Motor defeituoso. Motor defeituoso. O motor defeituoso consertou já. Sem trabalhador na locomotiva? Como assim? Reparar durabilidade? Não precisa reparar durabilidade. Deixa eu tirar o cara daqui do... Do reparo. Ele já melhorou o motor. Vem pra cá. Moral, vigor. Qual que é o maluco ocioso? Vamos pescar aqui. Olha só quanta comida, cara. O lago tava cheio de peixes. Felizmente, Maximiliano tava conosco. E como ele é caçador, encheu de peixe. GG. Agora é só voltar pro trem. Vamos lá. Como é que faz pra voltar, cacete? Aí. Simboeiras. Vamos voltar pro trem. É o seguinte, né? Por que que não resolveu aqui o problema? Por que que não resolveu aqui o negócio da locomotiva? Tem que reparar isso aqui? Caramba, que negócio chato. Beleza. Coloquei o cara pra trabalhar aqui, né? Vamos ver o que que vai acontecer. Ah, tem que reparar a durabilidade mesmo. Senão o trem não funciona. Vamos voltar a botar os caras pra dormir. Que deve tá tudo cansado esse padrão aqui. Tem temperatura também, mano. Eu não tinha ideia. Beleza, conserto do vagão concluído. Agora dá pra gente continuar indo pra Moscou. Sem trabalhador na locomotiva? Como assim, jogo? Beleza, tá funcionando. Aham. Tem alguém ocioso? Acho que não tem ninguém ocioso aqui. Tá todo mundo tranquilo. Vamos lá. Ah, tem dois soldados ociosos, né? Vamos tirar um que tá ocioso. E colocar em uma atividade diferente, então. Ah, peraí. Só dá pra... Peraí, não tô entendendo. Reparos e melhorias só podem ser feitos... Ah, tá. Quando o trem tá parado. Entendi. Eu queria poder ver os soldados que tão ociosos. Aqui. Eu não queria ter que clicar no soldado. Esse cara aqui tá designado, mas... E aí? Eu queria ver qual deles tá... Eu queria saber qual deles tá tipo ocioso. Não tô conseguindo ver direito. Aqui tá falando que tem dois oceos. Ah, tá. David, Rosprin e esse Dostan aqui. Beleza. David, Rosprin e Dostan. Eu vou colocar esses caras aqui na parte da frente do trem. Seria mais inteligente. Cadê esse merda? Aqui. E durante o dia, bota o tal do Rospan. Eu não vou achar o nome desse merda, quer ver? Eu não vou achar o cara. Olha isso. Eu nunca acho o nome do desgraçado. Pera aí. Duzan, mano. Nossa, como que eu li... Como que eu li esse nome? Vai lá, Duzan. Pronto. Você tá trabalhando agora aqui. Não tem ninguém ocioso. Vambora. GG. Por enquanto não teve nenhum combate nesse vídeo aqui. Quando a gente chegar em Moscou, provavelmente vai ter combate, né? E Moscou tá tendo a guerra civil, né? Vamos acelerar um pouquinho. Chegamos em Moscou. Olha essa cidade, cara. Eu queria poder ver a cidade de perto sem precisar dar zoom no trem. O jogo não deixa. Diário. O que que tem? É tipo uma visão geral sobre a jornada? Ah, tá. É tipo uma visão geral. Olha só. Esse é o rastro da nossa jornada. A gente tem que passar por todos esses lugares aqui. Após o encontro com o general, blá, blá, blá. É, eles estão falando. Distância, 256 quilômetros, primeiro dia. Caramba. Vamos lá. Chegamos em Moscou. Chegamos de manhãzinha. Seis da manhã. Ok. Esse ponto só pode ser visitado após a passagem do trem. Pera aí. Não há como voltar atrás. Ahn. Ahn. É meio que... Vai ter combate agora, né? Infestação de ratos aqui. Como é que mata esses ratos, velho? Tá. Primeiro eu vou meio que cagar pra essa infestação de ratos. Eu não tô nem aí. Primeiro eu não tô nem aí. Vamos fazer primeiro a missão da história, né? O jogo manda a gente fazer um esquadrão muito maior agora pra terminar isso aqui. Vamos lá. Tarefa secundária incompleta. Esquadrão serão perdidos. Hum... Vambora. Sem volta. Uma espessa fumaça sobe de encontro com as nuvens de tempestade adiante. Moscou está em chamas. Através da chuva, você consegue ouvir disparos. O Major Gazdik vai de vagão em vagão, chamando oficiais sênior em particular para uma reunião na traseira do trem enquanto se aproxima da estação da cidade. Como vocês podem ver lá fora, a situação não está boa. Há confronto nas ruas de Moscou. Nada menos que uma guerra civil, mas temos nossas ordens. Temos que ir lá e encontrar o Capitão Lenger e sua unidade. Então devemos localizar o Capitão Lenger e partir de Moscou juntos. Deve ser rápido e fácil, certo? Vamos reunir o esquadrão e ir para a cidade. Não subestime o perigo. Uma bala perdida e estaremos no meio de um banho de sangue. Ah, e pelo amor de Deus, não disparem primeiro. Não queremos piorar ainda mais as coisas. Está claro, dispensados. Maluco, à medida que os oficiais sênior se dispensam, o Major segura o seu braço e dá um olhar reconfortante familiar. Você ficará bem. Capitão, escolha alguns soldados para a missão. Confio no seu julgamento. Mande-os localizar o Capitão Lenger o mais rápido possível, mas que fiquem atentos, espero problemas. Maluco! Meu esquadrão está no nível correto, não está? Deixa eu ver. Esse esquadrão é muito forte. Não precisa colocar mais ninguém aqui. Não precisa colocar mais um. Deixa eu ver. Mais uma médica. Agressivo. Avarento. Talvez eu deva colocar mais um Sniper. Acho que eu não vou colocar mais ninguém, não. Vou deixar só o espadrão do jeito que está. Deixa eu ver aqui. Caótico. Menos eficiência de trabalho. Bondoso. Cara, seria bom levar um personagem diferente, né? Esse aqui é granadeiro. Esse aqui é fuzileiro. Não tem ninguém com habilidade de combate, não? Comunista. Valoriza ajudar quem precisa de ajuda. Despreza os ricos. Apoia a revolução. Não vou levar. Não vou levar esse cara na missão, não. Não vou levar, não. Vamos levar esse grupo aqui. Vambora. O que é isso? Major. Esse vlão está com ruta em plurão em frente contra nós. Eita. É isso. O que é que você pode encontrar o grandeiro do nós? Precisa. Regiónares, se preparar. Você é caro, blávio. Os comunistas são loucos. General Morozov. Morozov. Eu tinha a ver que eu tenho 5 anos. O que é isso? Você sabe que eu não faço isso? Vem, até o final do final. Eu respeito. Deus lhe dá para suas mãos, irmãos Gastikus. Mato! Cara! Major Gastikus morreu. Beleza. Um crime hediondo. Mataram o nosso Major, né? Adeus, Major. Bom, vamos lá. Vamos pegar o nosso batedor? Vamos vir até aqui com ele devagarzinho? Pinóculo. Olha o que temos ali. Deixa eu vim para cá. Vou vim para cá em stealth também. Esses trens vem cá para baixo. Acho que dá para matar aqueles caras ali. Eu posso meter a bioneta ali no maluco. Deixa eu pensar aqui. Eles dão a volta sempre pelo mesmo canto, né? Não. É melhor. É melhor. Os comentários, senhor? Entendi. 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 Quem está aqui? É melhor para cá, senhor? Eu vou ver. Ei! Estou! Estou! Mata! 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 Caralho! Porra! Olha a merda, cara. Já cura aqui. Já estou vendo que essa missão vai ser fudida, cara. Essa missão vai ser fudida. O cara ficou olhando, porra. Vamos lá. Vamos vocês dois aqui. Já manda geral para cá. Vamos lá. Os caras ficaram olhando, doido. Beleza. Tem um recurso aqui. Tem algo para cá? Deixa eu ver. Binócula. Tem inimigo lá. Será que eu consigo continuar matando os caras? Ou vai... Puxa! Pera, parece que tem um inimigo para cá. Não parece? Deixa eu ver. Vamos devagar. Cadê tu? Cadê o cara? Vamos lá. Alá? Para cá tem o quê? Tem recurso para cá. Tem recurso ali para frente também. Vamos ir ali em cima pegar a munição de rifle. Esse cara que perdeu muita vida, doido. É por conta da dificuldade, será? Ou é por causa do dano que ele sofreu de verdade? E? Podíva. Podíva. Posarám se o to. Como? Can you ask your group? Estou no you mão do position. Meio group íń tiergi. YI Aunt Kritt. Podíva se. Aván. Corre pra cá Se esconde atrás das caixas Esses caras não estão atirando aqui Desativa essa merda Agora vai Mata, cara Pronto, matou Que merda, velho Beleza, esse cara que tá morrendo Morreu Os FPS caindo Porque o jogo é moderno Ai, o PC chorando Até que esse jogo é leve, galera É que o PC chora quando eu vou gravar O PC tem problema pra gravar algumas coisas Só trocando a placa de vídeo Não tem nada que eu possa fazer em relação a isso Tem algo que vocês podem fazer em relação a isso, né É só comentar Compartilhar no vídeo Compartilhar o vídeo, né Vocês fizerem isso Talvez eu consiga Não, porra não Porra não, porra Vou ter que meter tiro ali Tá morrendo Boa Finaliza, pelo amor de Deus Complicado Complicado Vem todo mundo pra trás do bango aqui Agora morreu Que filho da mãe, cara Vamos vir todo mundo aqui na frente Eu vi que tem um kit médico aqui Deixa eu usar isso aqui nela Encher a vida da médica Não quero perder a médica Cara, será que o meu trem explodiu Depois daquela Emboscada que os soviéticos fizeram na gente Beleza, consegui pegar duas paradas aqui É muito provável que o trem já era, né, galera Tem um sino aqui no mapa Provavelmente alarme Eu vou ficar muito atento a esse alarme É, viva para lutar Outro dia Não dá pra pegar Não dá pra ir atrás do inimigo É impossível Vamos vir devagar por aqui Peraí, maluco, peraí Beleza, beleza, beleza Vamos vir pra cá devagar Ele não vai virar Vem aqui para conversar Vamos lá falar com o cara Vamos virar por aqui no final do inimigo Vamos virar por aqui no final do inimigo Kde je Major Gazdík? Je mrtvý Vamos virar por aqui no final do inimigo Vámonos Vamos virar por aqui no final do inimigo Esse cara vai tocar o... Filho de uma égua, doido. Vamos botar pra atirar nele aqui, né? Boa, morreu. Filho de uma égua, cara. Ele é o maluco da patrulha que voltou. Eu vou passar longe daquele sino ali. Tem cara de alarme, aquela merda. Munição de metralhadora. Daqui a pouco a minha personagem, ela tá... Ela vai ficar sem kit médico. Tem mais kit médico aqui. Eu tô dando sorte aqui, hein? Combustível, topa, né? Vem pra cá você. Arma metralhadora aqui. Vai matar os dois. Corre pra cá. Pra não morrer aqui. Fura ele. Tô começando a pegar, mano. Tô começando a pegar aqui o jogo aqui. Eu não sabia que o cara da baioneta, ele era tão veloz na hora de matar os caras escondidos. O que que tem aqui? Podivam-se. Ahn, tem combustível, tem recurso aqui dentro. Ahnô, pane. Como andar dentro desses lugares pra não andar na rua, né? Už tu. E agora não perdemos ninguém? Samozřejmě. Vidím na cítele. Eee, como não está? Vem pra cá? Vem pra cá? Našli jsme ho. Capitán Langer měl pravdu. Je tam vlak, který nás odveze do Vladivostoku. Meu Deus! Měli bychom se hnáť co nejvíc paliva, zatímco budeme čekat na zbytek legionářů, kteří jsou nasazení v Moskvě. Červení asi nebudú mať radosti, že sa jim snažíme prebrať vlak. Tento raz sáni nebudú obťažovať, aby nám povedali, že máme zložiť zbraně. Ano, pane. Nebude to čekat, pane. Pomataš skárky? Pane, pane. Ano. Vem chýpady wise cyklý přesházky. Vem姐, pane. Vem parfois trybeť. Našli snyko? Apu Pane, pane. Tá, eu posso entrar nos carros e fazer pula e blá blá blá, mas um monstro artilharia. Tá, eu posso entrar nos carros, eu posso entrar nos carros. Tá, eu posso entrar nos carros, eu posso entrar nos carros. Tá, eu posso entrar nos carros, eu posso entrar nos carros, eu posso entrar nos carros. Tá, eu posso entrar nos carros, eu posso entrar nos carros, eu posso entrar nos carros. Tá, eu posso entrar nos carros, eu posso entrar nos carros. Tá, eu posso entrar nos carros, eu posso entrar nos carros. Tá, eu posso entrar nos carros, eu posso entrar nos carros. Qual que seria a saída? Não tô entendendo. O jogo manda a gente... O jogo manda a gente achar a saída. Tem que pegar combustível, né, que é o principal. Pau. 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 Corre pra cá, corre pra cá. Corre todo mundo pra cá. Ah, morreu. Quando eu achar todo o combustível, a missão acaba, provavelmente. Posso entrar nos carros, eu posso entrar nos carros, eu posso entrar nos carros, eu posso entrar nos carros. Eu tenho que curar o nosso batedor aqui, né? Quem tá morrendo? Quem tá morrendo é a própria médica, cara. Vamos curar o cara primeiro. Eu preciso pegar todos os combustíveis. Ah, não. Eu vou me curar agora com ela pra ver se eu consigo encher minha vida, porque ela vai morrer, coitada. Só sobrou um legionário, coitado. Beleza. Conseguimos. Agora é só voltar pro trem. Pro trem de fuga. A gente tá tomando uma bela de uma surra nesse jogo aqui. Munição de pistola. Pega munição, mulher. É isso, sempre ligar o alarme ali no meio. Sacrificando uns bons personagens no processo, né? Vamos vir aqui devagar. Aê, retirada. Vamos lá. Seus soldados corajosos e resilientes conseguindo concluir os objetivos principais. O sniper foi promovido. O granadeiro foi promovido. É isso aí, mano. O cara sofreu lesão. Olha isso. Pelo menos eficiência de trabalho. Esse cara tá fudido, doido. Promove geral. Ah, dá pra promover três. Pera aí. Quem foi promovido? Eu vou promover a médica. Ela foi bem, vai. Vamos lá. Fiz todos os objetivos aqui. Eu só não consegui proteger os legionários que apareceram. Eu acho que eu pulei duas vezes o diálogo. Ah, tá. Ao saber da morte do Major Gazdik, o governo provisório de Tchecoslováquia enviou ordens com sua promoção de capitão para Major. Não é assim que você imaginou subir de patente, mas aí está. A responsabilidade de levar os soldados do Vladivostok está sobre seus ombros. É, é, maluco. É nosso agora. Os soldados receberam bem a nova liderança, mas o Capitão Langer parecia surpreso. No entanto, o Major Gazdik confiou que Langer serviria como um valioso conselheiro. E você também serviria. Servirá. Tempestade no horizonte. Esses são os soldados que se juntaram a nós em Moscou. Sério? Tudo isso? Bom saber. Prosedi. 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 Místo toho, jsem byl pouhým poradcem a pobočínkem našeho velitele. Bylo to neslíchané. Ale tehdy jsem neměl žádný dobrý důvod pochybovat o naší prozatimní vládě. Z Moskvy jsme utekli živý jen o vlásek, ale podařilo se nám zajistit obrněný vlak na naši dlouhou a náročnou cestu. Prosedi. Prosedi. Pelo menos um personagem até o final. Eu vou encerrar por aqui. No próximo episódio a gente vai continuar pro capítulo 2. Obrigado por terem assistido e... Fui!